Olá, tudo bem? Meu nome é Rosiane, eu sou analista de implementação aqui na TakeBleep e hoje eu vou falar sobre o que é o UX e algumas dicas valiosas de UX para a construção do seu chatbot. Analisando a parte literal, UX significa User Experience, que significa a experiência do usuário. O UX Design possui processos que envolvem entender profundamente as necessidades do usuário, os seus objetivos, as suas habilidades e também as suas limitações. É uma área que visa proporcionar que todo produto ou serviço construído atenda às necessidades e expectativas das pessoas que vão utilizá-lo. O UX leva em conta as necessidades do usuário, do produto e do seu negócio. O UX é o que o usuário sente ao utilizar aquele produto ou sistema ou algum serviço. Qual é o sentimento que o usuário leva em toda a interação, aquele contato com o produto? A reação negativa ou positiva que é gerada por essa interação e em que contexto ela acontece? No cenário do chatbot, a experiência se dá através de toda a navegação e toda a interação do usuário com o seu canal. Das boas-vindas à finalização. Agora eu vou falar um pouquinho de dicas de UX para o seu chatbot. Quando pensamos em texto que vai compor o chatbot, é necessário que a gente fale a linguagem do seu usuário, né? Ou seja, entender o público específico e terá acesso ao seu canal. Vale ressaltar que o chatbot é considerado uma extensão de toda a comunicação interna ou externa da sua empresa. Ou seja, é essencial manter as características que o público está habituado. Tanto dentro do seu site, nas suas redes sociais, no seu atendimento, no marketing e aí por diante. E nisso a gente sempre tem que contextualizar o usuário que ele está conversando com o chatbot. Mesmo que essa dica pareça um pouco contradizer as ideias de interações humanizadas, é importante a gente alinhar a expectativa do seu usuário. Deixando claro que ele está conversando com uma inteligência limitada. Após a mensagem de boas-vindas, aquele olá, tudo bem, você pode contextualizar o usuário sobre o conteúdo do chatbot. Uma boa prática que pode ajudar o usuário a se contextualizar na conversa é deixar claro o que ele conseguirá fazer dentro daquele canal. Ou seja, o objetivo ou a funcionalidade do seu chatbot. E é importante sempre revisar. Testes e revisão são etapas muito importantes para a criação do chatbot. É importante que o bot utilize corretamente a língua escolhida. Além de assegurar que o conteúdo é de fácil compreensão para qualquer pessoa. E peça várias pessoas para testar o seu chatbot antes mesmo dele ser publicado para o seu usuário final, tá? O teste tem o objetivo de identificar pontos que possam ter passados despercebidos e precisam de alguma correção. Só publique seu bot após fazer todos os testes possíveis. Espero que essas dicas tenham sido proveitosas. Muito obrigada e até mais!